e olha só minha rede eu tô aqui mandou aqui uma tampa vai com esse paredão aqui ó e olha foi que eu achei aqui ó e aí ó e aqui no meu pé aqui ó dois largados aí e olha que linda eles vieram lá pra cá e vamos passar aqui ó aqui ó não tá com medo mas o outro passou olha que linda mas ninguém mexe aí ó deixa eu trepar aqui que é pra passar o outro foi pra lá e esse que vai 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 voltando ó o gordo bonitão ó não cima assim e deixar assim mole para não assustar olha olá meus amigos e minhas amigas olha o tempo para chuva aí ó nublado e aqui ó no quintal da minha casa tenho dois moradores hoje ele veio nos visitar aqui ó tivemos o privilégio de fragar aqui eles se esquentando no sol olha só minha gente se não mexer com eles fica ali ó ele pega ali um lugar não tem mato e fica os dois ali paradinho paradinho não se mexe em tá sem a ponta do rabo deve ser briga alguma coisa eles porque eles também briga entre si e também com cobras eles são muito valentes um casal de teu ó se mexer lá e ó se mexendo viu uma maravilha né então não mexe com os bichinhos não deixe ele sair antes de rir pra viver aí viver aí ó se você puder ter um espaço no seu quintal para que eles convivam porque eles estão em toda parte e vão crescer e pro criar ver ó vamos passar aqui ó ó já 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 tá aqui ó e não tá com medo Obrigado.